Olá Inox Lovers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Maria Morgado, sou formadora em Inox Academy e trago-vos hoje o tema Neillarte 3D com mistura de pigmentos e aplicação de joia. Para esta Neillarte vamos utilizar Shape Gel Pigmento Laranja Neon Diamantes Pincel de silicone Espátula E por fim O nosso Top Coat Neste momento já colocámos cor e finalização com Top Coat Vamos começar a nossa Neillarte com Shape Gel e Pigmento Com a ajuda da espátula vamos retirar um pouco do produto, o Shape Gel E vamos colocá-lo na pedra Logo de seguida vamos retirar um pouco de pigmento Aplicá-lo sobre o Shape Gel E com a mão Vamos envolver os dois produtos Se virem que é necessário mais pigmento podem ir buscar com a espátula Para tornar a cor mais intensa Agora com os dois produtos envolvidos vamos fazer um rolinho e vamos dividir conforme o número de pétalas que desejarem Vamos fazer bolinhas com cada um dos pedaços Importante deixá-los todos mais ou menos do mesmo tamanho Agora que já temos as nossas bolinhas feitas vamos aplicá-las sobre a unha Vamos utilizar o pincel de silicone Após aplicarmos a bolinha vamos com o pincel de silicone e vamos pressionar de forma a criarmos uma pétala E vamos repetir este processo com as outras bolinhas Como o Shape Gel é um gel sólido podemos trabalhá-lo de forma promenorizada deixando o anelarte ao nosso gosto Agora que temos as pétalas finalizadas vamos levar a catalisar por 60 segundos Agora vamos fazer o interior da nossa flor e para isso vamos utilizar o Shape Gel e os cristais Novamente com a espátula vamos retirar uma pequena quantidade Se retirarem demasiado produto podem dividi-lo com a espátula Vamos fazer novamente uma bolinha E vamos aplicar no centro da nossa flor E da seguida vamos aplicar o nosso diamante Com o aplicador de joias vou colocar o diamante no centro da flor Fazer um pouco de pressão para que fique bem firme E vamos levar a catalisar por 60 segundos Para finalizar vamos colocar top coat sobre a nossa flor O top coat que vou utilizar é o 3D Shine E visto que só vamos aplicar sobre a flor é necessário levar pouco produto para que a flor não perca definição Top coat colocado vamos levar a catalisar por mais 60 segundos E aqui temos o resultado final da nossa flor 3D com Shape Gel e mistura de pigmento Espero que tenham gostado do resultado final Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais e de nos identificarem nos vossos trabalhos E até a próxima E até a próxima